Guapimirim, Maricá, Itaborari, sintonizados em 1340 AM, Rádio Jornal Leste Fluminense, a sua rádio, a sua rádio, a sua M. Programa Flávio Azevedo. Muito bem minha gente, seja bem-vindo ao programa Flávio Azevedo, Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense. É um prazer grande sempre estarmos aqui juntos para tocarmos aí o nosso programa Flávio Azevedo. Nesse dia 5 de julho de 2017, é um prazer sempre lembrar para os amigos que nesse momento aí nós já estamos ao vivo, entrando ao vivo aí na nossa página no Facebook, seja bem-vindo você que está sempre nos prestigiando. Vamos tratar de alguns assuntos importantes aqui no nosso programa hoje, depois da nossa abertura, início da nossa programação, algumas canções. Eu queria convidar você para tratarmos aqui de alguns temas bem curiosos que têm dominado a mídia da nossa cidade, reclamações aí em Facebook e tal. Eu queria começar falando com você sobre a Guarda Municipal, a Guarda Municipal de Rio Bonito. Tem gerado muita polêmica na nossa cidade a atuação da Guarda Municipal. E assim, eu quero mostrar aos amigos e a galera que está nos acompanhando via rádio, uma situação que eu presenciei hoje. Primeiro eu quero lembrar para os nossos amigos e companheiros aí sempre ligados no programa Flávio Azevedo que eu já há algum tempo venho recebendo aí reclamação de uma série de pessoas dizendo que a Guarda Municipal tem multado as pessoas em Rio Bonito, a moda vão-se embora e tal. Muita gente reclamando disso, eu concordo que pode ser que realmente nós tenhamos alguns excessos acontecendo em algumas oportunidades, isso aí é muito natural do ser humano. Mas assim, boa parte das multas que eu vejo acontecendo na nossa cidade é por conta do nosso comportamento. Nós infelizmente nos comportamos mal. E sobretudo quando estamos no volante, a nossa postura ao volante, todos nós somos assim, isso é nato no brasileiro, a gente anda muito mal, cara. Não paramos na faixa, não temos educação, andamos em alta velocidade e tal. E todos nós andamos sempre com muita pressa, não estou me tirando desse pacote não, porque eu sou brasileiro também, Rio Bonitense também, também apronto. Isso é natural, todos nós precisamos olhar para o umbigo e perceber que a Guarda Municipal de Rio Bonito ela está multando e em muitas oportunidades a multa é por culpa nossa. E hoje quando eu estava vindo aqui para a emissora, vindo aqui para a Rádio Jornal 1340 M Leste Fluminense apresentar o programa Flávio Azevedo, eu vi uma coisa que me chamou muito a atenção. Para os amigos que estão me acompanhando aí no Facebook, eu gostaria de mostrar para você uma coisa que é corriqueira, que é natural em Rio Bonito. A galera que me acompanha no Facebook, eu consigo mostrar imagens. Você que está no rádio, me ouvindo em casa, eu vou narrar para você o que foi que eu vi. E lembrar para você que as nossas imagens, o vídeo que produzimos aqui, fica disponível para você no nosso canal aí no Facebook, na nossa página no Facebook. Posteriormente a gente coloca no YouTube também. Então eu encontrei um dos guardas municipais multando uma pessoa no centro de Rio Bonito, ali na rua, na entrada da caixa d'água ali, é Curtim Deslax, se não me engano. A rua que sai ali da avenida Castelo Branco, você atravessa, passa pelo Banco do Brasil, atravessa ali no trem, atravessa a Manuel Duarte, e como se você fosse sentido caixa d'água. Tinha um carro estacionado em frente a uma residência ali, próximo ao espaço Cicarelli, na calçada, em cima da calçada. Vale lembrar que aquele trecho ali é um trecho estreito, e o guarda municipal, eu cheguei na hora para pegar o meu veículo que estava parado ali próximo, estacionado em conformidade com a legislação, e o guarda municipal estava canetando um veículo que estava estacionado em cima da calçada. Então, assim, a galera que está me acompanhando aí no Facebook está conseguindo enxergar as imagens, o que eu vi ali naquela hora. Eu vejo muita gente reclamando da guarda municipal de Rio Bonito, muita gente reclamando que a guarda municipal não está exagerando e tal. Olha, sinceramente, minha gente, eu concordo inteiramente que em alguns momentos a guarda municipal, ela vai sim, como toda autoridade constituída em algum momento, ela acaba exorbitando de suas razões, ou seja, mandando muito forte o seu trabalho. E assim, eu gostaria de apontar isso para os amigos, eu trouxe essa imagem aqui para a galera que me acompanha no Facebook, a imagem desse carro parado em cima da calçada. Esse motorista, quando a multa chegar lá na casa dele, certamente ele vai reclamar que Rio Bonito virou uma indústria, o cara, de maneira nenhuma, o motorista olha para o comportamento dele. Outro dia eu tomei uma multa, eu, eu, tomei uma multa lá no mercado municipal. O que aconteceu? Lá no mercado municipal tem um horário, a partir de 16 horas em determinado lugar você não pode mais parar, por conta do ônibus que passa ali, o ônibus universitário que passa ali, e se os carros estiverem estacionados ali em determinado lugar, os ônibus não conseguem entrar e tal, então proibiu-se a partir de 16 horas carros estacionados ali no mercado municipal. E aí eu desatento, eu estava correndo para ir para o banco, para resolver algumas coisas e tal, não reparei o horário, estacionei ali, quando voltei tinha uma multa lá, tinha aquela plaquinha da guarda municipal no vidro do meu carro. Beleza, tomei a multa, e aí? E aí? Vou reclamar? Não. Foi lerdeza minha, foi esquecimento meu, eu que não percebi. Eu que trabalho tanto com isso, tomei a multa, para o amigo ver como é que é o negócio. Então, faz parte do processo, um, a nossa lerdeza quanto motoristas, dois, a nossa falta de bom senso, três, nosso comportamento que tem a mania sempre de que é o outro que está errado. Recentemente, os guardas municipais estavam multando veículos mal estacionados ali na igreja matriz auxiliar, a igreja católica ali na Avenida 7 de Maio. Meus amigos, que me desculpem aí os nossos irritados amigos que estavam lá assistindo a missa e quando voltaram tiveram a surpresa de ver o carro multado. Gente, aquilo ali é um pandemônio em dia de missa. Os caras estacionam mal, estacionam em cima da calçada, se você chega com um carrinho de bebê vindo para a missa, você não consegue, porque as pessoas estacionam os seus veículos de qualquer maneira. E vamos parar com esse negócio. Alguém me disse, inclusive, que teve lá uns três ou quatro bonitões que ligaram para o prefeito para reclamar. Olha só, aqui, meu irmão, pelo amor de Deus, estaciona mais em conformidade com a legislação de trânsito da próxima vez. Não tem que ligar para o prefeito. É igual a multa que eu tomei no mercado municipal, porque estacionei depois das 16 horas naquele lugar ali que não podia. Agora eu vou ligar para o prefeito para reclamar. Não, eu estava errado. Não dá para reclamar. E a mesma coisa é essa questão aí desse carro estacionado em cima da calçada, para os amigos que estão chegando aí. Mandar um abraço aqui para o Edson Quintanilha Soares, o Alas Ramos, o Marcos Fausto, galera que já vai aí compartilhando o nosso vídeo aqui. Eu quero agradecer. Então é isso, gente. Eu estou vendo muita gente reclamando dos nossos amigos guardas municipais. Mas veja só, eu quero mostrar novamente para você, que está me acompanhando via Facebook, essas imagens, até que o guarda municipal multando um carro vermelho, um carro da marca, acho que é um Toyota, alguma coisa assim. E o carro em cima da calçada. É uma rua estreita, todo mundo sabe disso. E o cara vai ali em cima da calçada e tal. Aliás, essa rua aqui da entrada da Caixa d'Água, bom seria que não tivesse estacionamento em ambos os lados. Porque é uma rua estreita. Passa muito carro, sobretudo depois da instalação ali do Colégio Mauriscópico e tal. E as pessoas não têm educação, não têm bom senso. E nós temos um problema clássico em Rio Bonito. O culpado é sempre o outro. O culpado por ter multado o cara é sempre o guarda municipal. Vou reconhecer aqui, sinceramente, amigos, que em vários momentos, certamente, guarda municipal, guarda de trânsito, policial rodoviário, polícia militar, e em algum momento esse pessoal acaba também sendo exagerado em suas cobranças e em sua fiscalização. Mas em boa parte das atuações, das infrações que nós vemos, somos nós, cidadãos, que não temos educação. Ou esquecemos, né? No caso da multa que eu tomei lá no mercado municipal, eu simplesmente esqueci. Que depois das 16 horas eu não podia parar ali. Eu estava correndo para ir para o banco e tal. E foi um lapso, né? E assim, mas atenção. Tomei uma multa por desatenção. Agora eu vou reclamar com o prefeito? Reclamar com o chefe da guarda? Pelo amor de Deus. Então nós precisamos nos comportar melhor no trânsito, né? Fica muito nítido isso. Vejo aí um monte de gente falando sobre essa questão de guardas municipais, não sei o quê, perereia, papapá, esse negócio todo. Então, minha opinião é essa. Hoje também vi o carro da guarda municipal parado ali próximo ao estacionamento da ferrovia, né? No centro de Rio Bonito. Muitos carros estão sendo roubados ali no estacionamento da ferrovia. Hoje passei por ali, tinha dois guardas municipais, um carro da guarda parado e eles ali andando de alguma maneira. Então, eu quero lembrar aqui para o nosso chefe da guarda lá, o secretário de ordem pública, Márcio Aurélio Soares, né? O popular Soares. E o meu amigo Vital, que é o chefe da guarda municipal, né? O seguinte, não adianta só parar o carro da guarda ali 20 minutos e depois ir embora, né? O que nós precisamos ali no estacionamento da ferrovia é que os agentes de trânsito ou guardas municipais fiquem ali o dia todo, né? Na hora de almoçar sejam rendidos e alguém fique no lugar. Pelo menos num período aí de um ano, né? Até as pessoas se comportarem de acordo com como manda o figurino, ao estacionar ali naquele espaço, né? Que seja criado ali os espaços de entrada e saídas. Só pode entrar pela direita, só pode sair pela direita, sei lá. Tem que se ordenar aquele espaço ali. Não adianta botar o carro da guarda municipal parado ali e agora inventar um regulamento, depois que compraram esses carros novos da guarda aí, inventar um regulamento que o guarda não pode se distanciar, que é 50 metros do carro. Ora, bolas! Aquele trecho ali tem muito mais que 50 metros. Como que o guarda municipal vai parar o carro ali próximo ao Banco do Brasil e vai caminhar até atrás da rodoviária, onde estão acontecendo os roubos, né? Se não pode se distanciar 50 metros da viatura. Pelo amor de Deus, né? Vamos botar a cabeça no lugar aí. Achei muito bacana, quando passei por lá, vi o carro da guarda parado por ali. Bom, legal, né? Já estão ouvindo aí o que a gente está falando, né? Mas esse grupo de pessoas que estão ali trabalhando, de guardas municipais, tem que ficar ali constantemente, constantemente, né? E as multas que estão sendo lavradas aí pelos guardas municipais, eu tenho certeza que 99% delas acontecem por nossa falta de bom senso, nossa falta de educação e pelo fato de dirigirmos como se estivéssemos sentados no banco da cozinha. E não é assim. Você quando está dirigindo, você está comandando uma máquina, tem que olhar os outros, olhar os outros veículos e tal. Nós precisamos nos comportar melhor no trânsito. Outro problema. Queremos que a guarda municipal, que os agentes de trânsito, atuem multando os outros. Queremos que eles reboquem os outros, mas eu quero continuar estacionando em fila dupla. Isso é um comportamento clássico de nós, jubunitenses, e que também precisa mudar. E a prefeitura tem que parar de fazer essa política de boa vizinhança e passar a caneta mesmo. Está errado multa, né? E está faltando ainda o reboque. Que em muitas oportunidades o carro é multado, parado em determinada esquina, e fica lá. Fica lá. Então, alô prefeitura, vamos arrumar um reboque, criar um espaço aí para poder acautelar os carros rebocados, e leva ao carro do malandro. Está mal estacionado? Multa e reboca. O meu, por exemplo, que estava mal parado lá na multa que eu tomei, que eu falei aqui agora há pouco, se tivesse um reboque, carregava. E eu não poderia reclamar. Estava mal estacionado. Ah, mas eu esqueci, eu estava correndo para ir no banco. Isso não é desculpa. Não é desculpa. Parei em local indevido, fui multado. E se tivesse o reboque, deveria carregar o carro. Não vou aqui ficar fazendo a moda rubunitense de arrumar justificativa para os erros nossos, né? E culpando aqueles que estão ali cumprindo o seu dever. Simples assim e ponto, né? Não se fala mais nisso. Então, precisamos de reboque para tirar os carros, os tranca-ruas do caminho, né? O meu amigo Edson Quintanilha acrescenta aqui no Facebook, conversando conosco. Concordo, Flávio, mas os guardas só ficam no centro, no supermarket até o cemitério. É um caos. Muitos carros na calçada. Perfeito, Edson. Boa observação, né? A guarda municipal também precisa começar a atuar na cidade toda, né? Não é só no miolo ali da Praça Fonseca Portela, bancos e tal, né? E outra coisa, essa desculpa de falta de efetivo, né? Também não procede mais. Haja vista que os guardas trabalhavam num regime de 24 por 72. E quando o governo mudou, o novo comandante passou, diminuiu um dia de falta dos guardas. Hoje é 48 descansando e 24 trabalhando. Então, aumentou o volume de guardas à disposição do trabalho, né? Isso precisa ser visto também. Carros sob agência, os carros das agências que vendem veículos aí, estacionados na calçada, esse comportamento é clássico, histórico. O poder público finge que não vê e os donos de agência fazem ouvido de mercador. Faz de conta que não está vendo a população reclamando, né? Realmente naquele trecho ali da padaria Japão em diante, até lá depois da entrada da mangueirinha, o troço ali é complicado, né? Onde tem ali o maior volume de agências de veículos, você não consegue passar na calçada. Os carrinhos de bebê, as cadeiras de roda, tem que dividir espaço com os carros da estrada, porque não dá para passar por conta dos carros expostos ali para serem vendidos. Ninguém quer atrapalhar aqui o dono da agência vender o seu carrinho, não é isso. Mas também o dono da agência tem que ter o bom senso de não atrapalhar as pessoas que estão passando e precisam passar pelo passeio público, porque é mais seguro do que estar na rua dividindo espaço com os carros, né? Isso, obrigado aqui o meu amigo Edson Quintanilha pelas colocações, né? Minha amiga Ivana Rodrigues passa por aqui, que seria ótimo se respeitasse as vagas das farmácias. Ô Ivana, as vagas das farmácias e acrescente, as vagas também destinadas a pessoas com necessidades especiais, né? As pessoas com deficiência e tal, essas vagas para pessoas com necessidades especiais, com cadeirantes e tal, a galera que dirige carros adaptados, essas vagas sempre são ocupadas, né? E aí eu queria lembrar de um ponto aqui. Tem o cara que tem lá o adesivo da vaga para pessoas com necessidades especiais, né? Mas sim, a pessoa em si não tem a necessidade. Quem tem é um filho, é uma filha, é uma mãe, né? Aí o malandro vem na rua, sem o filho especial, sem a mãe, encosta o carrinho dele lá na vaga de pessoas com necessidades especiais. Só que ele não tem necessidade desse benefício, que ele, graças a Deus, está bem. Eu estou cansado de ver isso, né? A gente, Rio Bonito é uma cidade pequena, as pessoas se conhecem, nós sabemos quem são as pessoas que têm aí filhos, né? Ou parentes com necessidades especiais e tal, beleza. Mas por vezes o malandro vem no carrinho dele, só ele, sozinho, sem o filho especial, né? E estaciona lá na vaga, né? Porque fica com preguiça de procurar vaga, aí vai lá, estaciona e vai fazer a viração dele, sem a criança, sem o idoso, sem a pessoa especial que ele é cautela, que ele é responsável. Isso é uma tremenda de uma cara de pau, né? Olha a bola, se eu sou responsável por levar alguém especial a algum lugar, eu só tenho a primazia, o estacionamento aí facilitado, essa coisa toda, quando eu estou com aquela pessoa. Quando a pessoa não está comigo, lamento muito, eu sou uma pessoa normal, então pode estacionar o carro em outras vagas, né? Mas é a questão que eu sempre falo, na nossa cidade de Rio Bonito, falta bom senso, falta respeito ao outro, né? E, sobretudo, o sujeito quer sempre justificar os seus atos errados e falhos, né? Meu amigo Boniek Valadares, passando por aqui também pelo Facebook, deixando seu comentário aqui, essa polêmica em torno das mensagens reprovadas, seria o prenúncio de alguma iniciativa participativa da população, diz aqui o Boniek, né? Já vou entrar nesse assunto, Boniek, agora a gente está aqui tratando ainda da Guarda Municipal, e vou deixar aqui, para a gente fechar esse tema, a imagem que eu fiz hoje, a foto que eu fiz hoje pela manhã, para a galera que está acompanhando a gente no Facebook aí, o Guarda Municipal multando um carro ali na entrada da caixa d'água, né? Em frente a uma residência estacionada em cima da calçada, é uma rua estreita, e certamente o dono desse carro que aparece aí nas imagens, né? Que aparece aí nas imagens, vai ficar reclamando da indústria da multa, né? Eu quero aproveitar aqui o comentário do meu amigo Neemias, né? Barbosa, que diz assim, por que não multa os carros das agências que estão estacionadas em regular, né? Está errado lá o Neemias. Em Rio Bonito nós temos esse problema também, a gente justifica um erro com o outro, e aí faz uma bagunça generalizada na cidade, né? A questão dos carros estacionados, mal estacionados nas agências lá, estacionados em desconformidade com a legislação, merecem reboque, merecem multa, merecem tudo isso. Agora, não é porque ali embaixo nas agências não é fiscalizado, que você não vai fiscalizar no centro da cidade. Isso me parece aquela história da polícia militar quando está fazendo a blitz, e aí alguém diz assim, olha lá, pegou a moto do trabalhador, e eu geralmente pergunto, quem disse que o trabalhador pode andar sem carteira e sem capacete? Ou sem a moto estar documentada? Aonde está escrito isso? Onde está escrito isso? Não, a polícia tem que correr atrás de vagabundo, também, mas a polícia também faz o trabalho de fiscalização de documentos, de falta dos equipamentos de proteção, documentos do condutor, documentos do veículo, né? Então, assim, é esse festival de desculpas esfarrapadas que nós arrumamos para justificar nossos maus hábitos e nosso mau comportamento. É falta de bom senso em todo lado. Então, eu concordo com o Neemias que diz aí das agências, inclusive já falamos sobre isso aqui anteriormente aqui nesse nosso papo, né? Agora, não é porque ali nas agências o negócio não rola sem nenhuma fiscalização, que no centro, em outro lugar, vai ficar largado, né? Eu concordo que a guarda municipal precisa atuar de maneira uniforme em todo município, né? Mas não é porque em determinado lugar não funciona que não vai funcionar em outro, né? Isso é uma peculiaridade nossa, bem rio bonitense, né? Para poder a coisa ficar bagunçada e a gente não ser incomodado com fiscalização de nada. E não é só na questão do trânsito. Qualquer tipo de fiscalização nos incomoda profundamente em Rio Bonito, porque aqui nós achamos que nós somos mais importantes do que a legislação. Todos são assim, a partir do poder público até o cidadão comum, né? Nós temos esse comportamento conosco. Isso é muito natural. Bom, vamos agora então, pessoal, falar sobre a questão das mensagens da Câmara Municipal, que está gerando uma confusão danada. Eu vou fazer o seguinte, deixa eu ir aqui no intervalinho comercial, né? Eu preciso chamar um break comercial e já volto para nós tratarmos desse tema que tem gerado aí um quiprocó desgraçado na cidade, né? E tem gente muito malandro aproveitando a oportunidade aí para desinformar as pessoas, né? Vamos acompanhar. Já já eu volto trazendo esse tema depois de intervalinho. Vamos lá. Nas Óticas Relógica e Reloarte você encontra o que tem de melhor por um preço menor. Óculos de sol e do seu grau das melhores marcas. Raipan, HP, Victor Hugo, Wilson Fung e muitas outras. Lente de contato até para o mesmo dia. Joias, relógios, utilidades para o lar e finíssimas dijuterias. Pagamento parcelado. Óticas Relógica e Reloarte. Rua 15 de novembro, 94. Getúlio Vargas, 59. Centro, Rio Bonito. Fones 2734, 1730 e 2734, 2490. Óticas Relógica e Reloarte. Seu notebook antigo está ruim e você quer um novo rapidinho? Tá na mão, 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 tá na mão. Você compra hoje no site e amanhã mesmo tá na mão pra retirar na loja mais próxima. Aproveite. Notebook positivo com Intel Don't Core e Windows 10 só 79,90 mensais em 14 vezes. Sem juros no cartão Casas Bahia. Aproveite seu FGTS. Retira rápido Casas Bahia. Você compra hoje no site e amanhã tá na mão. Rádio Jornal 1340. Nossa voz, sua voz. Sintonia total com o Leste Fluminense. Programa Flávio Azevedo. Muito bem, minha gente, estamos de volta aqui com o programa Flávio Azevedo. É sempre um prazer receber você aqui, né? É a galera nos acompanhando aqui nesse dia 5 de julho. Um abraço para os amigos aí que estão ligados e antenados no nosso programa. Deixa eu lembrar aqui dos nossos colaboradores aqui do programa Flávio Azevedo. Tutores Educação Multidisciplinar, né? Lembrando para você que funciona ali na rua Dr. Francisco de Souza, número 310, no início ali da Avenida Epifânia, lá no centro de Rio Bonito. Telefone 3634-0809. Lá é o seguinte, reforço escolar, o garotão, a menina, seu filho, né? Não está bem na escola, algumas pendências lá, custando a entender aquela matéria. Vai lá que a Tutores Educação Multidisciplinar te ajuda. Tem lá o intensivão para a galera que está se preparando para fazer a prova do Enem, que vai acontecer daqui a alguns meses. Ou então vai fazer vestibular lá na Tutores Educação Multidisciplinar. Vale a pena passar por lá. Baeta Gás, a entrega mais rápida de Rio Bonito para você. 3634-1048. Ligou, pediu, o Baeta entregou. Escola Criar na Mangueirinha, aqui em Rio Bonito, referência e educação na nossa cidade. Ible Curso de Idiomas e Profissionalizantes, lá na Avenida 7 de Maio, em frente à Igreja Batista Betânia. GEM Imóveis, locação, compra e venda, setor jurídico próprio. Rua da Conceição, número 93. Boteco do Miranda, o meu amigo Gustavo, que está comandando lá agora. O Boteco Miranda é o antigo Mirasau, agora reformulado e tal, e aguardando você. No próximo dia 15 de julho, Grupo Qual Vai Ser é a grande atração lá no Boteco do Miranda. Um abraço para o Gustavo, para toda a equipe lá, que sempre nos recebe muito bem lá no centro de Rio Bonito. Padaria Guimeche, meu amigo Marcelo, comanda a referência em confeitaria, em padaria na nossa cidade. Padaria Guimeche, lá na Avenida Manoel Duarte, próximo ao Rio Bonito Atlético Clube. Fabinho Lava Jato, um abraço ao meu amigo Fabinho, tudo de bom para ele aí no centro de Rio Bonito. Gran Medicina Laboratorial, lá na Avenida 7 de Maio, 308. Centro de Rio Bonito, telefone 2734-2548. E a farmácia Dois Irmãos, que agora é Viva Mais, né? Está tudo verdinho, tudo bonitinho lá na farmácia Dois Irmãos, para melhor oferecer atendimento para você, melhores preços lá na farmácia Dois Irmãos. Bom, vamos então aqui, meus amigos, falar sobre esse tema que tem gerado, né? Hoje, aqui nesse dia, nesse dia 5 de julho, né? Vamos aqui falar sobre esse tema que tem gerado uma grande polêmica na cidade, né? Que foi as quatro mensagens que a Prefeitura enviou, havia enviado para a Câmara Municipal, e que foram rejeitadas nas comissões na Câmara de Vereadores, né? Vamos tratar desse tema aqui, que julgo ser importante conversarmos sobre esse assunto, e conversarmos, sobretudo, sobre os bastidores desse tema, que é o mais importante, né? A galera do senso comum engole discurso de um lado, engole discurso do outro, e esquece de se atentar para aquilo que, para a vida como ela é, né? E como diria lá o grande pensador, né? Existe mais coisa entre o céu e a terra do que, imagina, a nossa boa filosofia, né? Então, assim, são quatro mensagens, uma para a compra de material do programa Esporte e Lazer das Cidades, o PELC, né? Vamos lembrar que a Câmara já aprovou, no mês de março, 860 mil para o PELC, né? Depois de uma pressão que foi feita aí e tal, o prefeito não queria autorizar e tal, papapá, confusão toda, o prefeito queria usar essa grana para fazer reforma de quadras, ginásios e tal, e não podia. A grana é especificamente para fazer pagamento de pessoal que trabalha no projeto PELC. Muito bem, então ficou faltando aí 160 mil reais e tal, e essa grana de 160 mil, se não me engano, não foi aprovada nas comissões da Câmara Municipal. E a Câmara já havia aprovado 800 e poucos mil. Essa é uma primeira mensagem. A segunda mensagem é do Mais Educação, relacionada ao Mais Educação, onde o município receberia em 10 parcelas de 20 mil reais, um valor da ordem de 205 mil reais. Primeiro esclarecimento que eu acho importante ser dado. Eu discordo da reprovação dessa mensagem, né? Eu discordo. Entretanto, as escolas não vão ficar sem merenda por conta disso, porque os 2 milhões e meio do Fundeb para esse fim estão aí no município. Esse dinheiro era simplesmente um complemento. Mas 2 milhões e alguma coisa já estão nos cofres municipais. Então, não vai faltar merenda por conta disso. Não vai faltar merenda por conta disso. Isso é farol demais do Poder Executivo. Então, nós temos aí duas situações. Primeiro, o prefeito puxando o braço à passardinha dele e a Câmara defendendo seus interesses, logicamente, e cada um jogando com as suas armas. O prefeito sabe que esses 200 mil, ao longo de um ano, estivessem na conta da prefeitura. Bacana. Mas não vai faltar merenda por conta disso. E a Câmara, sabendo disso, numa queda de braço que existe com o Poder Executivo, rejeitou nas comissões essa mensagem. Vale lembrar que nós temos todo o direito de discordar. Mas não vai faltar merenda por conta disso, conforme estão anunciando aí os apocalípticos. Então, menos, bem menos. As outras duas mensagens, uma era para a construção de uma quadra na localidade da Viçosa. Localidade da Viçosa essa, que tem lá esperando para ser concluído um posto de saúde. Vai guardando aí as informações. Um posto de saúde que está lá esperando para ser terminado. Muito bem. A quadra, segundo as informações, os levantamentos, os documentos que eu olhei, existe 195 mil reais nos cofres do município para a construção dessa quadra da Viçosa. Meu amigo, 195 mil reais não dá nem para você levantar até as paredes. O município teria que complementar as quadras que são construídas na nossa cidade. E o prefeito sabe disso, porque foi ele que construiu as cinco ou seis existentes que estão aí. Elas custam em torno de 500 mil reais. 500, 600 mil reais é quanto custa uma quadra coberta. Então, se você só tem 195 para fazer isso, significa que o município teria que complementar a diferença em torno de 300, 350 mil. Pois bem, tem grana para isso? O município diz que não. O município diz que não tem dinheiro para nada. Inclusive, as pessoas que trabalharam no mês de dezembro, mês de dezembro, que passou agora, né? Muita gente trabalhou o mês de dezembro para a prefeitura e ainda não recebeu, né? A velhaca da Solange saiu, foi embora, não pagou as pessoas. E o mandiocão chegou e sob o argumento de que pegou o município numa crise, numa calamidade financeira, nós já estamos no mês de julho e ele ainda não pagou essas pessoas, né? Então, se não tem dinheiro para pagar as pessoas que trabalharam, como que o nego vai se meter a fazer uma contrapartida numa obra lá na Viçosa da ordem de 300 mil reais? Então, prefeito, vamos nos atentar ao planejamento, que é um negócio que a gente sempre tem falado aqui. E a outra mensagem é um dinheiro para se fazer a reforma daquela área ali da Mangueirinha, né? Onde tem ali uma pista de skate, próximo ali ao CIEP, onde fazem ali as festas, os eventos, né? Tem uma pista de skate ali, tem uma praça, a Praça Angélica Osório, né? Que está abandonada há muito tempo, né? E, sinceramente, eu duvido muito que essas obras fossem sair agora, né? Fossem sair agora. O prefeito malandro como ele é, eu tenho... O mandiocão não é prefeito pela primeira vez, a gente já conhece ele de velhos carnavais, né? Ele vai aprovando esse monte de matéria e quando chega na época das eleições, ele empurra a placa num monte de lugar. Foi assim no Cajueiro, foi assim em 2008, quando ele ganhou para o prefeito, para o quadriênio 2009-2012. Ele tinha aquele monte de obras aprovadas, né? Chegou próximo das eleições, ele empurrou a placa num monte de lugar. O Cajueiro, por exemplo, chegou a ganhar até meio fio antes das eleições. E aí a pessoa fica naquela esperança, né? De, não, não, as obras vão sair, vamos votar nele de novo. Ou vamos votar no candidato dele. E acaba votando, né? Então, na verdade, meu amigo que está aí me acompanhando, o que o prefeito, no fundo, quer é ele criar um mecanismo para ali na frente ele começar a fazer obras de maneira que interesse a ele. Não estou dizendo que a Câmara é santa, não estou dizendo que os vereadores sejam santos e a reencarnação do São Francisco de Assis, que nasceu no dia 5 de julho igual hoje. Então, não é isso. Não tem nenhum São Francisco de Assis lá, né? Mas existe uma queda de braço flagrante, é claro, né? A gente sabe disso. Aquela conversa, aquela conversa de que, ah, não, os vereadores querem vaga de emprego, querem colocar não sei quem, é verdade, é verdade. Os vereadores querem realmente, querem realmente umas vaguinhas lá, uns contratinhos e tal. Porque isso acontece em qualquer governo. E quem está reclamando disso, eu peço que deixe a hipocrisia de lado, né? Não precisa ser muito esperto. Basta ficar sentado dentro da Câmara de Vereadores, durante uma hora, que você vai ver um monte de gente chegando procurando os vereadores, pedindo vaga, pedindo emprego. No Facebook, no Facebook, eu vejo comentários de pessoas dizendo o seguinte, fulano, e minha vaga de emprego que você pediu no Facebook? As cobranças são feitas nas mídias sociais. É só você dar uma olhada aí. Eu tenho certeza que muita gente já deve ter visto isso no Facebook. Então, quer dizer, um monte de gente no pé do vereador perturbando ele, pedindo emprego, pedindo uma vaguinha ali, pedindo uma vaguinha aqui, e o vereador fica no pé do prefeito pedindo para botar um ou outro ali também na máquina da prefeitura. Isso acontece há tantos anos, gente. E se o vereador não tem essa condição, ele não é eleito. O vereador, para ele ser bom, ele tem que arrumar a boca para todo mundo. O cara que discorda desse negócio de boca, ele tem uma mixaria de voto quando ele se candidata. Eu conheço um cara, eu conheço um cara, que foi candidato a vereador, sem fazer promessa, sem gastar dinheiro, sem comprar voto, e teve lá uma mixaria de voto. E um cara bem conhecido. Então, assim, população, vamos deixar a hipocrisia de lado, porque parte dessa queda de braço entre vereadores e prefeito, é para sustentar, é para atender a boca aberta de um monte de cabo eleitoral que está aí posando de santo, posando de bom moço, e, na verdade, essa queda de braço é para atender esses boca aberta. Então, vamos deixar a hipocrisia de lado. Bom, vamos lá, vamos tocando aqui o nosso barco, vamos tocando aqui o nosso barco, falando algumas verdades que precisam ser ditas sobre esse tema. Então, hoje, 5 de julho, é o dia de aniversário de São Francisco de Assis. Não tem nenhum vereador São Francisco de Assis lá na Câmara, e o prefeito também não é. O prefeito e sua equipe também não é. A galera ligada à prefeitura que está aí fazendo postagens no Facebook, também não tem São Francisco de Assis nesse meio. Aquilo ali é tudo arquitetado, é tudo tratadinho, é tudo planejado, é uma queda de braço que, sim, existe entre a prefeitura e a Câmara Municipal, onde os vereadores querem mais espaço dentro do poder executivo, natural, porque isso acontece em todo lugar, e o prefeito que não cede. O prefeito não dá essa importância ao poder legislativo. O prefeito não tem essa cultura de respeitar e prestigiar o poder legislativo. Todo mundo sabe disso. O Mandiocão está sendo prefeito pela quarta vez, e sempre foi assim. Todas as vezes que ele é prefeito, é uma confusão desgraçada com a Câmara Municipal. Então, assim, isso aí não é nenhuma novidade. Quem votou no Mandiocão sabia disso. Inclusive os próprios vereadores. Os próprios vereadores da base do Mandiocão deveriam saber disso, que ele é um cara meio difícil dessa questão de estar dando emprego. Ele coloca o pessoal dele, que ele tem interesse. Agora, está atendendo pedido de um, botando vereador, não é muito a praia dele esse negócio. Bom, então vamos seguindo em frente aqui nas nossas colocações. Eu gostaria de falar agora sobre planejamento. Essa obra que a prefeitura está tentando aí, pensando em fazer, na Mangueirinha, essa obra de construção de quadra naviçosa, isso mostra a falta de planejamento do governo municipal. E essa falta de planejamento é notória no governo da dona Solange, e é notória no governo do prefeito Mandiocão. Não existe planejamento. Tanto não tem planejamento, que o cara quer fazer uma quadra de esportes numa localidade chamada de Sosa, onde tem um posto de saúde com a obra paralisada. Para bolas. Prefeito, vamos terminar as obras que estão aí paralisadas? Tem um monte de esqueleto, um monte de obra parada aí, no município todo. E vamos terminar essas primeiro? Depois a gente começa uma outra. O prefeito Mandiocão está parecendo aquele cara que não consegue sustentar a esposa e arruma mulher na rua. E aí, já era, dança. E eu trouxe aqui algumas imagens. O meu amigo Isaac Alves. Crescimento econômico, mercado de trabalho e valorização do capital humano é o que precisa o município de Rio Bonito. Além de uma saúde, educação, segurança eficazes. Diz aqui meu amigo Isaac Alves, eu concordo com ele. E eu trouxe aqui para os amigos, algumas imagens, né? Para quem está me acompanhando no Facebook vai conseguir ver as imagens. Para quem está me acompanhando aí pela rádio jornal 1340M Leste Fluminense, eu vou falar quais são as localidades, né? Obras que estão paralisadas desde o governo passado do prefeito Mandiocão. Estiveram, foram, muitas delas foram iniciadas no governo dele. A dona Solange não teve competência de terminar, tocar, terminar essas obras, né? E hoje ele não me apresenta um planejamento. Não fala nada sobre as obras paralisadas. Está querendo inventar novidade. Então falta planejamento e responsabilidade com a coisa pública, né? Isso aqui que eu estou fazendo, gente, não é uma crítica ao senhor Zé Luiz. É uma crítica ao modelo de gestão. A gente está falando aqui de administração pública, né? E o meu amigo Marcos Fausto, aqui via Facebook, Ele acrescenta, tanto executivo quanto legislativo, precisa conhecer as reais deficiências ou necessidades da população rio-bonitense antes de fixar as despesas ou distribuir as receitas. Perfeitamente, meu amigo Marcos Fausto aí nos acompanhando. Então eu quero mostrar aqui para quem está nos acompanhando aqui no Facebook, algumas obras paralisadas no município de Rio Bonito, né? Então eu começo aqui mostrando para você que está aí acompanhando a nossa programação, né? Nós temos, por exemplo, lá em Boa Esperança, o Colégio Municipal Dr. Kingstumota, né? As obras lá no Parque Andréia estão paralisadas lá. Essa obra do Colégio Kingstumota, ela foi iniciada na época do prefeito Mandiocão, né? No governo do prefeito Mandiocão, em 2011, 2012. Ele saiu, a prefeita não teve competência de terminar, né? Está lá para terminar. Então não adianta inventar moda se o Colégio Municipal Kingstumota, o novo, não for concluído. O Colégio Velho está lá, um desconforto danado para os alunos e tal. Então tem que terminar essa obra aqui que foi começada lá em 2011, 2012. Viu, prefeito? Essa é a prioridade, terminar aquilo que começou. Lá ainda no Parque Andréia, lá na localidade chamada de 90, tem lá a construção de um posto de saúde que está quase pronto, né? Quase pronto, lá no Parque Andréia também. E a obra está lá paralisada, precisando de detalhes para ser concluída, né? E está faltando o município. Enquanto o prefeito poderia terminar essas obras, o que o cara está fazendo? Está querendo inventar novidades, né? Então está aí essas duas obras, né? Nós temos outras duas obras importantes que não estão dentro desse planejamento aí do prefeito. Eu queria convidar você para olhar em Boa Esperança, ali próximo à cerâmica do meu amigo Murilinho, depois da farmácia que tem ali no centro de Boa Esperança, nós temos lá um posto de saúde, né? Que foi iniciado, esse foi iniciado no governo da dona Solange. Está lá, segundo as informações que eu tenho recebido, várias coisas estão sendo roubadas lá nesse posto de saúde, né? A população está depredando lá, carregando tudo, né? Um posto em Boa Esperança, que custou aí algo em torno de 400 mil reais. Por que não terminar a obra desse posto de saúde de Boa Esperança, né? E o meu amigo Alex Guarda acrescenta aqui, Rio Bonito só vai melhorar quando os poderes passarem a lutar pelo povo e não por seus interesses próprios, né? Mas a cultura nossa não é essa, viu Alex? A nossa cultura é lutar pelos interesses próprios, por isso que segue assim. E o meu amigo Celso diz aqui que pobre município de Rio Bonito, há décadas que vemos a mesmice de sempre, cada qual defendendo o seu lado, e quem paga imposto fica via navios, né? Perfeitamente. Vamos continuar apresentando aqui obras, né? Nós temos um posto de saúde no Parque Indiano, né? Ali próximo à Escola Raubino Mesquita, né? Tem um posto de saúde ali também que está com as obras paralisadas, o mato tomando conta. Então, ou seja, essas obras precisam ser tocadas. Não tem que inventar moda, inventar obra agora. Tem que terminar aquilo que já foi construído. Não interessa se essa obra começou no governo de Mandiocão, no governo de Solange, no governo de Ares Abdalabidinho ou de Nelson Mendonça. Tem que terminar, né? E isso aí mostra claramente que não existe um planejamento daqueles que estão à frente do nosso município. Vamos aqui a outras duas obras aqui, mostrando para os amigos que estão aí acompanhando o nosso papo hoje aqui. Aliás, quero agradecer a moçada aí que está nos prestigiando. Ainda lá no Parque Andréia, nós temos lá um crais e uma creche, que também, lá na localidade do Noventa, lá dentro do Parque Andréia, né? Obras que foram iniciadas lá também e estão lá esperando que ser terminado. Cheio de mato, o mato tomando conta, as estruturas sendo danificadas aí pelo tempo, pelas intempéries, né? E por que não terminar esse crais e essa creche lá no Parque Andréia, em vez de estar inventando obra em outros lugares, iniciar outras obras para criarmos mais elefantes brancos, né? Por aí. Nós temos o posto de saúde do Cajueiro. Está quase pronto, a frente já está até pastilhada, né? Quase tudo certo lá no posto de saúde do Cajueiro. Por que não termina essa obra do posto de saúde do Cajueiro, em vez de ficar inventando moda, né? Então, assim, nitidamente o que se percebe é que falta planejamento, né? Vamos aí seguindo aqui o nosso tour aqui por Rio Bonito, né? Aqui é uma reportagem que eu fiz, né? Os amigos estão me acompanhando no Facebook. Nós temos, no dia 29 de fevereiro de 2016, nós tivemos uma chuvada, uma cabeça d'água lá no 2º Distrito, lá em Boa Esperança, e a água foi tão forte que levou na RJ 55, a estrada de Nova Cidade, levou a ponte, né? Tem essa obra lá para terminar também, que é uma atribuição do governo do Estado, e o município precisa fazer um planejamento para pressionar o Estado a terminar esta obra, né? Por mais que o Estado esteja em crise, essa obrinha aí, isso não é nada, minha gente. Outro posto de saúde também inacabado é lá no IP, né? Lá no IP nós temos um outro posto de saúde também inacabado, né? E que precisa ser concluído. Não adianta ficar inventando moda, então, nitidamente o que se percebe é que falta um planejamento por parte do Poder Executivo para concluir essas obras, né? Um abraço aqui à minha amiga Margarida Muniz, né? Que fala aqui da escola Raubino, que não termina nunca, parece obra de igreja, né, Margarida? E o meu amigo Anderson Caldeira, né, que está dizendo que ele deveria estar aqui no programa participando conosco. Seria um prazer, Caldeira, ter você aqui conosco, é sempre um prazer. Bom, então está aí posto de saúde do IP, quem mora no IP sabe, está ali a obra esperando o término. Algumas dessas obras, minha gente, estão inclusive condenadas, né? Como parece que a do Catimbal é essa, terá que ser demolida, né? Vamos aqui a mais uma obra, né, outra obra também que o município precisa terminar, né? A creche de Cajueiros, as placas estão lá, o governo Solange por barbeiragem perdeu os recursos dessa creche, né? E está aí. Por que não terminar a creche do Cajueiros, que está ali, tanto o posto de saúde quanto a creche do Cajueiros, é dentro da localidade de Green Park, para na época que o Green Park começava a ficar populoso, esses espaços atender todo mundo. Então está aí, obras a serem concluídas. O Campo do Boqueirão, aliás, um abraço para os amigos aí do Boqueirão, nossos amigos ouvintes do Boqueirão, grande audiência da Rádio Jornal 1340 M Leste Fluminense no Boqueirão. Por que não terminar o Campo do Boqueirão? Por que não dar um tapa lá no Campo do Boqueirão, né? Lembrando que o Campo do Boqueirão é um grande estacionamento. E o vereador Cláudio Fonseca de Moraes, o Claudinho do Bumbum Lanches, é um cara que está sempre defendendo as obras lá para esse campo, as melhorias para esse campo. Apanha, coitado, até lá na localidade dele lá, porque as pessoas acham que ele não está pedindo. E está pedindo sim, né? Ele tem pedido sim. Mais duas obras interessantes aí que eu gostaria de apresentar aos amigos, é o Campo de Nova Cidade, né? Aliás, a história do Campo de Nova Cidade é muito interessante. A prefeita Solange, com a sua equipe em 2013, foi lá no Campo de Nova Cidade, que estava funcionando, estava bonitinho, né? E tal, precisando de um banho de loja, mas a galera utilizava. Ela foi para lá, virou aquilo tudo, transformou aquele troço. Acabou com o Campo de Nova Cidade, sob o argumento de que ia fazer um melhor. Resultado, a galera está até hoje lá sem campo, porque a incompetente da Solange não cumpriu o compromisso dela. Então, o Campo de Nova Cidade é outra praça esportiva, lá no segundo distrito, que poderia receber. Nós temos a Academia da Saúde, lá no Parque Andréia. E aqui a foto que eu estou mostrando para os amigos que estão me acompanhando aí no Facebook. O troço virou um lixão lá, virou um monturo, onde funcionaria a Academia da Saúde. A academia chegou a ser erguida uma base, né? Mas aí o troço começou, a obra parou, né? Porque os recursos pararam de ser oferecidos. E aí a galera começou a pegar alguma coisa lá, algum material de construção, né? E tal, papapá, que negócio todo. E daqui a pouco estava correndo risco de cair em cima das pessoas. E a prefeitura foi lá e terminou de demolir o que estava de pé, né? Então a Academia de Saúde do Parque Andréia pode ser terminada. Por que não? Lembrar para os amigos aqui do posto de saúde de Catimbal, né? Em Catimbal. Alô, um abraço aos amigos de Catimbal. Eu sei que a galera de Catimbal reclama que a gente puxa a orelha da prefeita Solange aqui. Lamento muito, viu, pessoal de Catimbal. Eu sei que a moçada de Catimbal tem um carinho especial pela prefeita, né? Mas assim, ela manda muito mal em termos administrativos. A gente não está aqui falando mal da dona Solange. A gente está aqui criticando a forma dela gerenciar o município, que não é boa. Tanto não é boa que está aí. O posto de saúde iniciado, não terminado, né? E as informações que eu tenho aí do serviço de engenharia da Secretaria de Obras da Prefeitura é que esse posto de saúde do Catimbal vai ser preciso demolir. Porque ele ficou muito tempo exposto ao sol, a chuvas intempéries e parece que não tem mais jeito. A informação que eu recebi, inclusive, também do secretário de saúde, Matheus Neto. Então, lá em Catimbal também tem essa obra lá inacabada. Vai demolir? Vai terminar? Vai fazer o quê? Prefeito Mandiocão, planejamento, meu filho. Vamos embora, vamos tocar o barco. Nós temos ainda a água do Parque Andréia. Os amigos lembram da água do Parque Andréia? Aquela confusão eterna da água do Parque Andréia. Lá em 2011, o prefeito Mandiocão assinou um convênio lá com o governo do estado, dando a concessão para o governo do estado de acedar e explorarem a nossa água, sob o argumento de que o estado levaria a água para o Parque Andréia, para o segundo distrito, de maneira geral, e para o Sambê. Essa água até hoje não chegou. Então, está aí mais uma missão aí, prefeito. O Centro Administrativo, ali do lado da UPA, também é outra obra que precisa ser concluída. A creche aqui, nas imagens que eu estou mostrando aqui, é o Kingston. Mais uma obra também que precisa ser concluída é a Ponte de Lavras. A Ponte de Lavras está caindo. Lá no mesmo 29 de fevereiro, o amigo lembra lá do 29 de fevereiro, que eu falei aqui ainda há pouco, teve aquela cabeça d'água, que a água passou com muita força lá em Boa Esperança, e levou a ponte da Estrada de Nova Cidade. Essa mesma água também passou com muita força pela Ponte de Lavras, né? E a ponte corre risco de desabar, né? E nós não vemos, a dona Solange não fez nenhum esforço para consertar isso, e até agora o prefeito Mandiocão também não disse nada sobre a Ponte de Lavras, né? E o meu amigo Marcos Faltos acrescenta aqui que não há mais lugar para falta de planejamento. O prefeito tem que ter muita cautela em executar esses gastos. Mas é isso que a gente está comentando, né? Sobre reformas, nós temos aqui a quadra do bairro BNH, do bairro Monteiro Lobato, aqui em Rio Bonito, precisando de urgentes reformas, a quadra lá, a coisa está feia, né? Nós temos um espaço aqui no Parque das Acácias, que precisa ser visitado, precisa ser revitalizado e nada, né? Nós temos a quadra da Praça Cruzeiro ali, em frente à Igreja de São João Batista, a Paróquia de São João Batista, né? Totalmente depredada, largada, há muitos anos que não sofre nenhum tipo de intervenção, né? Então, é isso minha gente, vocês todos que estão me acompanhando aí, a galera que está ouvindo o nosso programa aqui pela Rádio Jornal 1340M Leste Fluminense, pode passar nesses lugares lá que você vai ver as obras, né? Que precisam ser feitas, né? E a moçada que está me acompanhando aí via Facebook, né? Conseguiu ver as imagens, né? Que eu apresentei aqui, daquilo que precisa ser acertado. Então, meu amigo, presta atenção, presta atenção no que eu estou dizendo. Olha só, hein? É, se liga, planejamento, né? E eu quero mandar um abraço aqui para a minha amiga Daniela Delgado, né? Que é a nossa parceira, a nossa amiga aqui, né? Comandante lá do... Comandante lá do... Ih, rapaz, como é que foge o nome aqui? Eu vou ter que recorrer aos universitários, lá na Tutores, né? Isso, é. Tutores Educação Multidisciplinar, né? Daniela passando aqui, né? Vai estar conosco trazendo uma dica de educação aqui amanhã, né? Batendo um papo conosco aqui amanhã. E um abraço, Daniela, para você, né? O Rafael Bravo passa por aqui também, que no Facebook está precisando de médico nos hospitais. Quadra não vai salvar vidas, depois reforma. Rafael, e se eu disser para você, Rafael, que tem dinheiro para médico, tem dinheiro para quadra, tem dinheiro para tudo? É só ter o planejamento que nós estamos falando aqui. Então, eu apresentei para os amigos aí que estão nos acompanhando, uma média de 15, 15 ou 20 espaços que precisam de reforma, precisam de obra, né? Que podem, muitas delas, ser feitas com recurso próprio. Algumas delas é coisa barata, não tem necessidade, sim, investir grandes somas de dinheiro, né? E por que que não termina? Então, falta o município planejamento, né? E falando em planejamento, eu quero lembrar para você que está nos acompanhando, que na próxima sexta-feira, nós teremos lá no prédio do antigo fórum, na Secretaria de Promoção Social, uma audiência pública, onde a galera da Secretaria de Planejamento da Prefeitura, né? Vai apresentar o PPA, o Plano Plurianual, né? E a LOA. O que é o Plano Plurianual? É o planejamento que o município faz para quatro anos vindouros, né? Até 2021 o município vai ser planejado. O que pode ser construído, o que pode ser feito, né? É uma audiência pública lá no fórum. E também vai ser planejado o orçamento de 2018, né? O orçamento do próximo ano de 2018. Na próxima sexta-feira, a partir de duas horas da tarde, lá na Secretaria de Promoção Social aqui. Então fica o convite aberto a todos, né? E tomara que o município faça um planejamento ideal para os próximos, pelo menos para os próximos três anos aí do prefeito, do prefeito Mandiocão, né? E essa coisa de governar por orelhada é um costume muito comum e muito tradicional no prefeito Mandiocão, né? A gente conhece isso há algum tempo. A quadra, não, a Praça do Green Valley, que é um dos cartões postais mais bacanas de Rio Bonito, a Praça do Green Valley, ela, quando foi construída, a pesquisa que foi feita na localidade, os moradores pediam o asfaltamento do bairro, né? O prefeito ignorou esse resultado da galera que queria a pavimentação do bairro ali, da localidade, e foi lá e meteu uma praça, né? E tal. Fez aquilo que ele achava que era o que tinha que ser feito, né? Ou seja, você percebe nitidamente que não existe uma lógica participativa, não existe uma lógica voltada para ouvir o clamor da população, né? Nitidamente isso. Não existe um planejamento. O governo é feito de orelhada. É o cara que está governando que perde o sono de noite e resolve. Ih, rapaz, acho que isso fica bom. E aí sem falar com ninguém, sem... Então vai lá, resolve e faz, né? Manda os seus funcionários e serviçais e auxiliares desenrolar aquele negócio ali. E se alguém ousar em dizer que não vai ficar bom falar o contrário, é demitido, o cara fica de mal com ele, é considerado contra, né? Então o prefeito precisa começar a aprender a dialogar, né? Sobre a queda de braço com a Câmara Municipal, volto a dizer, isso acontece em qualquer lugar do mundo, né? Nós vimos o presidente Collor sofrer um processo de impeachment por falta de diálogo com o poder legislativo. Nós vimos a presidente Dilma Rousseff sofrer um processo de impeachment por falta de governabilidade, porque o poder legislativo não estava satisfeito com ela, né? E nós estamos vendo um governo Michel Temer todo cagado, cheio de coisa, arrastando um monte de bandido, né? Todo dia vai um preso e o cara permanece no poder. Por quê? Por conta do jogo de cintura do Michel Temer, onde ele sabe dialogar com o poder legislativo. E esse diálogo é o quê? É participação no governo mesmo, minha gente. Não vamos aqui ser hipócritas, não. O que é o diálogo? O diálogo é realmente, é um emprego para um aqui, é uma colocação para outro ali. E isso é natural em qualquer máquina pública. Eu concordo com esse tomalada cá? Não, não concordo. Mas é assim que funciona. Não adianta eu não concordar, porque não vai mudar. Porque o sistema é assim que funciona. Então a gente tem que deixar a hipocrisia de lado, né? Prefeito, vamos planejar, vamos dialogar. O senhor não é o rei da cocada preta, não é o único cara da cidade que tem cérebro, né? Vamos deixar isso muito claro, né? Tem que aprender a dialogar com o poder legislativo, sim. Eu discordo quando alguém pede para o prefeito arrumar uma vaga para um fulano ficar em casa recebendo sem trabalhar. Isso é um absurdo. Agora, se você tem a vaga, não tem alguém para colocar, e chegou um pedido ali do vereador e tal, pô, eu nomei o cara ali, qual o problema? Eu não vejo dificuldade nisso, né? A gente tem que deixar de ser hipócrita, minha gente. Vamos defender as questões corretas, a seriedade das coisas, mas sem estar agindo fora daquilo que a gente sabe que é a realidade, né? O sistema funciona assim. Então não adianta a gente querer mudar aqui o negócio da noite para o dia, porque não vai, prefeito. Esse é o grande detalhe. Eu costumo sempre dizer para as pessoas que gostam muito quando a Câmara e a Prefeitura estão em desacordo. Fica muito melhor para a gente entender as coisas, né? Nós tivemos quatro anos da prefeita Solange, onde o poder executivo e o poder legislativo viviam em uma grande harmonia. E a cidade ganhou o que com isso? Nada. Nada. Foram quatro anos jogados na lata do lixo. Só quem se deu bem foi uma meia dúzia, porque a cidade mesmo, nada aconteceu. E quando você tem aí prefeito e vereadores em desacordo, um tomando conta do outro, é bom. O vereador faz uma bobagem, a prefeitura bota a boca no trombone, O prefeito faz uma bobagem, o vereador mete a boca no trombone também e nós ficamos informados de tudo o que está acontecendo. Agora, sem novela, viu? Eu acho que o poder executivo está exagerando nos mísseis teleguiados que ele tem utilizado aí para poder anunciar essas questões todas aí da rejeição de quatro mensagens, né? Não vai faltar merenda, eu quero lembrar aqui para os amigos o seguinte, Eu não sou favorável à rejeição das mensagens como aconteceu, mas não vai faltar merenda. A prefeitura tem dois milhões em caixa para gastar com merenda. Para, para. 160 mil reais não vão fazer muita diferença para o PELC. Foi aprovado lá em março, 860 mil para o PELC. Aliás, demorou a mensagem do PELC subir, né? Porque o prefeito, na verdade, não teria utilizado a forma como o programa pede. O cara queria fazer outra coisa com o dinheiro, porque ele acha que só ele é o rei da cocada preta, né? Então, assim, menos, vamos devagar. Existem os interesses de um lado, de outro, né? O prefeito está mandando essas mensagens de obra e reforma para a Câmara já em 2017. E ele não vai fazer nada disso agora. Ele vai começar a fazer essas obras lá em 2019, próximo de 2020, perto da eleição. Sempre foi assim, minha gente. Com que autoridade que eu falo isso? Com a autoridade de um rio bonitense, que não é retardado, né? E que mora na cidade há 40 anos. Sempre foi assim. O prefeito Mandiocão, nos dois primeiros anos, ele não faz nada para ninguém. Ele toca o básico, né? E nos dois últimos anos, dando a bota-placa nos lugares, anunciar a obra, inaugura ali, inaugura aqui. O prefeito Mandiocão e vários outros prefeitos têm esse costume. Porque aí vai se aproximando das eleições e desse monte de realizações, ele consegue anestesiar, né? Ele consegue anestesiar a população que acaba se encantando com aquele monte de realizações pré-eleições. O governo do estado, por exemplo, em 2013, agiu assim. Jogou asfalto aí para tudo quanto é lado. E, por falar em asfalto, eu esqueci de falar disso. Nós temos alguns métodos de asfalto que não foram concluídos no Cajueiro. Nós temos o asfalto da Jacuba, que não foi colocado. Os asfaltos que foram colocados na Viçosa, na Rua da Cruz, aqui no terceiro distrito, aqui no Basílio, aqui e tal, estão todos buracados, precisando de uma boa, de uma reforma. Então, prefeito, planejamento é o que nós precisamos. Antes de construir qualquer coisa, vamos revitalizar aquilo que já está pronto, né? Vamos reformar aquilo que já está pronto, né? Vamos concluir aquilo que foi iniciado, está paralisado, desde o seu tempo, como as escolas de Parque Andréia, né? E tal, e etc., e outras obras mais. Mas para isso é preciso planejamento. E sem esse farol de estar na rua, jogando conversa para lá, jogando conversa fora para cá, né? Porque a gente sabe que não é isso, né? Vereadores não são a reencarnação do São Francisco de Assis nem do Jesus Cristo, assim como o prefeito também não é. Então, não vamos ficar aqui. Eu estou fazendo esse programa especificamente hoje, tratando desse tema por uma simples razão. Um monte de gente me marcando aí sobre essa questão de obra, de mensagens que foram rejeitadas, não sei o que, titi, papapá. Um monte de gente me marcando no Facebook sobre esse assunto. E alguns que marcam não têm conhecimento de causa, não sabem nada. E outros, e outros até têm conhecimento, mas têm interesse em defender este ou aquele lado. E, na verdade, nós não temos santos e inocentes nesse negócio. É, pura e simplesmente, um jogo de interesses que acontece. Bom, e aí eu gostaria de fechar esse tema, falando sobre prestação de serviço público, trazendo para você, que acompanha aí o nosso programa Flávio Azevedo de hoje, um pedido, um clamor, que chega de uma moradora, uma moradora lá do Braçanã. É um vídeo que está girando aí na internet há algum tempo. E, assim, dentro dessa lógica da prestação de serviço à população, eu gostaria de reproduzir esse vídeo aqui para você. Deixa eu só ir no intervalinho comercial aqui, rapidinho, e volto para a gente tratar desse tema. Vou mandar um abraço aqui para o Gustavo Santiago, que não há maior culpado que o povo que reelegeu os que eram ruins, os vereadores praticamente os mesmos, prefeitos já conhecemos, aí fica a briga entre Câmara de Vereadores e prefeito. Adivinha quem? Adivinha quem se ferra? O povo, diz aqui ele, né? O povo que foi quem em sua maioria elegeu. Então, chega de hipocrisia, é bem por aí, meu amigo Gustavo, é bem por aí, né? Bom, vamos aqui seguindo a nossa programação. Eu vou no intervalinho comercial para voltar aqui com a dona Denise, lá de Braçanã, falando sobre o transporte público, para a gente fechar aqui a nossa programação. Já volto. Conect Internet, sua melhor conexão. Conect, planos ilimitados, estrutura em fibra ótica, velocidade total. Chega de cai-cai, venha para a Conect, você vai gostar. Rádio Jornal 1340, nossa voz, sua voz, sintonia total com o Leste Fluminense. Programa Flávio Azevedo. Muito bem, minha gente, seja bem-vindo aqui, programa Flávio Azevedo, Rádio Jornal 1340 M Leste Fluminense, né? Falar dos nossos colaboradores aqui do programa Flávio Azevedo, tutores educação multidisciplinar, invista no seu futuro, né? Por lá é reforço escolar, na tutores educação multidisciplinar, tem o intensivão lá para a galera que vai fazer vestibular, Enem, né? Invista no seu futuro lá na tutores educação multidisciplinar, que funciona na rua Doutor Francisco de Souza, número 310, no centro de Rio Bonito, ali no início da Avenida Epifânio, né? Baeta Gás, a entrega mais rápida de Rio Bonito para você. Ligou, pediu, pô, o Baeta entregou. 3634-1048. Escola Criar, na Mangueirinha, Ible Curso de Idiomas, na Avenida 7 de Maio 640, Instituto Flor do Amanhecer, né? Lembrando, meu amigo Doutor Nogueira, lembrando do curso de Enneagrama, que vai ter no próximo sábado, com preços acessíveis, né? E informação, meu irmão, para você descobrir e melhorar sua personalidade, informações no telefone 3634-7766, 3634-7766. Próximo sábado, curso, você não pode perder, que as condições estão muito boas para você fazer esse curso de Enneagrama. Gen Imóveis, lá na rua da Conceição, número 93, Boteco do Miranda, o antigo Mirassau era agora, é Boteco do Miranda, com novidades para você, né? E sucesso aí para os amigos, lá o meu amigo Gustavo e sua esposa Shirley. Padaria Guimestre, centro de Rio Bonito, ali próximo Rio Bonito Atlético Clube, Fabinho Lava Jato, ali na Avenida Manuel Duarte, no centro da cidade, né? Grand Medicina Laboratorial, Avenida 7 de Maio, número 308, Rio Bonito, Tanguá, São Gonçalo, Itaboraí, Niterói, conta com a expertise da Grand Medicina Laboratorial, e Farmácia Dois Irmãos, lá na rua Getúlio Vargas, número 130, 2734, 1656, Farmácia Dois Irmãos, que agora é Viva Mais, né? Bom, vamos aqui seguindo o nosso papo aqui, nós estamos falando hoje aqui sobre a administração pública, né? A galera que está nos acompanhando aí, eu agradeço muito o carinho, né? E para fechar aqui o nosso programa, agora três horas e um minutinho, vamos aqui falar sobre a dona Denise, né, cara? Lá, moradora de Braçanã, e que na última semana produziu um vídeo muito interessante, pedindo socorro, né? Pedindo socorro, é o que nós podemos perceber aí na dona Denise, né? Deixa eu reproduzir aqui a fala da dona Denise, moradora de Braçanã, sobre a questão do transporte de alunos da rede municipal de educação. Boa tarde, meu nome é Denise, sou moradora de Braçanã, Braçanã fica onde? Um bairro de Rio Bonito, na zona rural. Venho aqui fazer um apelo, pedir a todos que compartilhem comigo para que o transporte volte a funcionar. Por quê? Porque eu tenho uma filha de 16 anos que estuda no colégio Antônio Lopes em Basílio. Só para minha filha vir para a escola, ela tem que andar oito quilômetros a pé, porque o governo foi lá, cortou o transporte. Minha filha está sendo amigada na casa de um e de outros, porque não tenho como pagar. Além da minha filha, tem mais 32 crianças dentro de casa, que moram muito mais quilômetros do que a minha. Então, peço aos senhores que venham me ajudar, governadores, vereadores, prefeitos, deputados, qualquer pessoa, solicito que me ajude, compartilhe comigo nessa campanha, para que o transporte volte a buscar essas crianças da zona rural, porque dentro de casa não podem ficar. Então, solicito que façam, por favor, o mais rápido possível. Ao conselho do TELA também, porque se eu não pôr minha filha na escola, eles vão atrás de mim. Então, peço que vocês me ajudem, que façam alguma coisa, porque dentro de casa suas crianças não podem ficar. Então, eu venho fazer esse apego a qualquer um que possa ajudar, compartilhando, já ajuda muito. Agradeço a todos. Uma boa tarde. Muito bem, minha gente. Então, está aí o vídeo da dona, publicado aí no Facebook, pela dona Denise, moradora de Braça Anã, e essa é a realidade do transporte público. Então, prefeito, está faltando planejamento. A dona Denise pede ajuda a todo mundo aí, aos vereadores, ao prefeito. Inclusive, tem aí uma CPI rolando por conta da questão do transporte público, exatamente, né? Uma série de irregularidades que estão sendo levantadas. Esses dias os carros passaram por vistoria, né? E tal. Então, tem uma série de situações aí acontecendo. Para quem acha que a CPI que está investigando o transporte público é balela, é conversa fiada, é porque os vereadores estão zangados com o prefeito, está aí o testemunho da dona Denise, moradora de Braça Anã, pedindo socorro para a filha dela, que precisa estudar, né? E outras crianças da localidade, né? Eu quero lembrar para os amigos o seguinte, eu vejo sempre alguém dizendo que mas no governo de Solange, as comandas andaram sem nenhum tipo de fiscalização. Ora, bolas, se não houve fiscalização na época da prefeita Solange, o erro está lá, não está hoje na fiscalização, né? Parece aquela história da guarda municipal que eu falei aqui no início do programa, né? Não existe dificuldade, não existe erro na fiscalização que está sendo feita hoje. existe erro na fiscalização que não foi feita até dezembro de 2016. Se os caras resolveram fazer fiscalização agora, parabéns, errado foi quando não fizeram nos quatro anos atrás, né? E interessante que, apesar de não ter acontecido essa fiscalização, boa parte dos vereadores que faziam parte do colegiado voltaram a ser vereador. Isso não interferiu no voto que cada um ganhou. Na hora de votar, ninguém pensou nisso, que a fiscalização não foi feita, né? Então, é mais um tema, é mais um argumento que a hipocrisia tem que ser deixada de lado, né? É muito bem, muito do que disse aqui o Gustavo Santiago, que nós votamos nas mesmas pessoas e ficamos reclamando quando os mesmos problemas seguem acontecendo. É muito por aí, né? O meu amigo, o meu amigo Isaac Alves, né? Comenta aqui que é hora da mudança aqui no Facebook, e ele diz que na próxima eleição 2020 tem que haver mudança. Isaac, não adianta mudar nomes. Nós precisamos mudar as práticas, mudar as perspectivas. Nós, sociedade, nós, o povo, né? Não adianta trocar o voto por 50 reais. Não adianta trocar o voto por telha, tijolo, areia, areola, cimento, dentadura, ou vaguinha de assessoria, de emprego, não sei aonde. Enquanto nós estivermos com essa lógica, nada será mudado. Você vai trocar, vai tirar o João, vai botar o Manuel, né? E vai continuar a mesma coisa. Porque o Manuel, ele entra pela primeira vez, mas usando as mesmas práticas do João que está saindo. Então não adianta. Se nós trocarmos as pessoas, mas que essas pessoas fazem a mesma coisa dos que estão saindo, é trocar seis por meia dúzia. Nós precisamos trocar, né? Pessoas, beleza. Mas principalmente trocar as práticas, os usos e costumes, que é um problema que nós temos em nosso país, né? Sem trocarmos os usos e costumes da sociedade, nós não teremos uma mudança no país, gente. Isso em esfera municipal, isso em esfera estadual, isso em esfera federal. Não adianta. Não adianta a gente criticar o toma lá da cá que existe dentro da política, porque nós, quanto sociedade, também agimos assim. Só entregamos o nosso voto a quem me deu alguma coisa. Se não me deu um biricutico, eu não dou o voto pro cara. E mesmo assim, às vezes, nem dando alguma coisa, o sujeito vota. O cara vota, tem um fator importante, né? O político, às vezes, ele sustenta o sujeito durante quatro anos. No dia da eleição, o cara encontra o político, pede 10 reais emprestado, o político não tem. Aí ele vai por conta disso, vota de outro. Esquece do sujeito que sustentou ele durante... Não que eu concorde com essa coisa de sustentar o sujeito quatro anos, mas esquece, ignora os quatro anos que aconteceram, que caminharam juntos, né? Esse é um troço surreal. Então, se nós, sociedade brasileira, não aceitarmos Jesus, mudarmos de vida, quando eu digo aceitar Jesus, é porque lá na Bíblia diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Então, me permita aqui a igreja, a Bíblia, usar um verso bíblico para falar da transformação que a sociedade precisa. Ou nós aceitamos Jesus, ou seja, paramos com essa prática do toma lá da cá, nós, que o toma lá da cá começa conosco, o cara só vota, né? Se o sujeito der 50 reais. O cara só bota o adesivo do fulano no carro, se ele botar toda semana 10 litros de gasolina no carro dele. Olha o toma lá da cá aí. O toma lá da cá, ele nasce da relação da sociedade com a classe política. Aí depois que as eleições passam, que os caras ficam lá no poder, também na lógica do toma lá da cá, hipocritamente nós começamos a criticar isso. Mas na verdade isso tudo aconteceu porque nasceu conosco, nasce com a sociedade. Então menos, minha gente, menos, né? Então, poder público, poder executivo, que executa as ações o prefeito, precisa planejar a cidade. Planejar a cidade. O poder legislativo, vereadores, precisa fiscalizar essas ações. Com ou sem participação no poder executivo, tem que fiscalizar. Se está errado, pau nele. Não tem que facilitar, porque é parceiro. Pau nele. Está errado, pau nele. É assim que o poder legislativo tem que agir. e nós, quanto sociedade, largar a hipocrisia de lado, porque muito daquilo que é praticado no meio político nasce entre nós. O político não é de Marte, de Vênus, de Netuno, de Plutão, ou o cara que está sentado na presidência da República, na Prefeitura e na Câmara Municipal. Ele não é da Finlândia, nem da Índia. Ele é brasileiro como eu e você. Então, vamos devagar com a dor, vamos pensar nas nossas responsabilidades, né? E assim, sucessivamente. Quero fechar o nosso programa hoje mandando aqui um alô para os nossos amigos aniversariantes desse dia 5 de julho. Mandar um abraço aqui para o meu amigo Ricardo Hoffman, grande personagem do meio cultural Rio Bonitense, um dos músicos lá do Lona na Lua. Abraço, Ricardo. Sucesso para você, meu irmão. Deus o abençoe. o meu amigo Pablo Araújo completando hoje mais um ano de vida, Marli Gomes, Marcos Fernando, Elizabeth Soares, a Maristela Carvalho, lá da Serra do Sambê, minha amiga Estela, a Tayla Amaral, o Marlon Azevedo, abraço aí para o Marlon, Cristina Gonçalves, o meu amigo Marco Antônio Ruh, abraço aí para ele, Érica Machado, Janaína Pelegrino e Lawane Fabreschi, um abraço aí para a Lawane, para toda essa moçada aí, sucesso para todos vocês, aos nossos amigos aí que estão acompanhando a nossa programação, muito obrigado, um beijo no coração, eu quero agradecer a todos que estão aí prestigiando a nossa programação, acompanhando aqui o nosso papo aqui no Facebook, E assim gente, vamos fechando por aqui, agradecendo você que está sempre conosco aí prestigiando a nossa programação, um beijo grande no seu coração, muito obrigado por tudo, muito obrigado pelo carinho que você sempre tem conosco, sucesso grande para você, e que Papai do Céu siga abençoando muito sempre a cada um aí, amanhã voltamos aqui no programa Flávio Azevedo, com mais informações para você, e a Alexandre Leninha Ana Clara, não sei se é Alexandre, não sei se é Leninha, não sei se é Ana Clara, não sei quem é, deixou um comentário aqui, já que os guardas municipais querem mostrar serviço, vem aqui para o lado das concessionárias aplicar multas, aqui eles terão bastante serviço, pois é, concordo, os guardas tem que ir para o lado das concessionárias, mas não pode deixar de multar também no centro da cidade, os guardas também tem que atuar nos bairros, mas não podem deixar de atuar no centro da cidade, esse tipo de pensamento, meu irmão, é a tentativa de desvestir um santo para vestir outro, é a tentativa de justificar em algumas oportunidades as nossas práticas, a guarda tem que atuar no município todo, eu concordo que ela é omissa em alguns fatos, mas não podemos também reclamar por conta disso, criticar por conta disso, quando ela acerta, é muito parecido com a fiscalização da Câmara Municipal, ela não está errada quando atua, ela está errada quando deixa de atuar, é muito parecido, a Câmara não está errada porque está fiscalizando o prefeito, errou no mandato passado, em ter deixado a prefeita aprontar todas e não acontecer nada, bom, vamos embora, gente, abraço grande, beijo no coração, sucesso, amanhã é uma da tarde, voltamos aqui com mais um programa Flávio Azevedo, obrigado por tudo, obrigado pelo carinho, fiquem com Deus, que o Pai do Céu continue abençoando a todos nós, valeu gente! A Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense apresentou o programa Flávio Azevedo.